Jesus Cristo é o Messias e Salvador de toda a humanidade. Através da sua vinda na terra e da sua morte, conseguimos alcançar a salvação. A sua história chegou até nós através da união de diversos manuscritos antigos, esses que foram escritos por seus apóstolos, e narram a história da sua vida, principalmente de seu ministério até a sua morte. Hoje em dia conhecemos esses escritos como o Novo Testamento, que está contido nas nossas Bíblias. Embora o Novo Testamento descreva de forma objetiva os acontecimentos da vida de Jesus, o Antigo Testamento nos mostra a história da nação de Israel, a nação que Jesus pertence sendo da tribo de Judá. E isso nos entrega os seus aspectos físicos. Através da sua genealogia, de sua localização geográfica, e pela própria arqueologia. Afinal, você sabe quais são os traços físicos de Jesus? É um tema bastante curioso e polêmico. Afinal, uns dizem que Jesus é branco, outros que é negro, e pelos próprios preconceitos deles, acabam se esquecendo. Que branco e negro não são as únicas tonalidades de pele, além de não serem as únicas etnias do mundo. O próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divide o Brasil em cinco principais etnias, que são brancos, pardos, pretos, amarelos e indígenas. Mas hoje eu vou te falar, se Jesus era de fato negro. Antes não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Não possuímos preconceitos contra raças, que são ideias sem fundamentos, baseadas em generalizações ou achismos, contra alguma raça étnica. Esse vídeo é totalmente baseado na história, na arqueologia e na ciência por trás das civilizações antigas. Não estamos falando de disputas raciais, tendo em vista que o nosso objetivo é trazer a verdade sobre este assunto. Jesus. Nasceu em Belém, na Judéia, no ano 5 a.C., na região da Palestina. Filho de Maria, uma mulher judia, pertencente à tribo de Judá, do Reino Sul. Nesse período do nascimento de Jesus, os judeus tinham passado por diversas disputas e guerras, e isso os garantiu um certo respeito entre as autoridades romanas, o que garantiu, nesse período, um certo momento de paz, onde os próprios romanos respeitavam a autoridade do povo judeu para julgar o seu próprio povo. Por exemplo, a crucificação de Jesus foi liberada devido à insistência dos judeus aos romanos, e os sinédrios, descritos na Bíblia, que Jesus e seus apóstolos foram levados, locais onde eram feitos os juízos entre os próprios judeus. Pela história, Jesus é um israelita, um povo que tem uma ligação genética com os povos árabes. Um estudo realizado por cientistas dos Estados Unidos, de Israel, da Itália, da Grã-Bretanha e da África do Sul, comprovou que os israelitas têm fortes parentescos com os povos palestinos, sírios e libaneses. Apontam essa ligação a um ancestral em comum, que teria migrado para aquela região. Estudo que foi amplamente divulgado pela mídia por volta de maio dos anos 2000, publicado por páginas como o da Istoé e da Folha Uol. A própria Bíblia demonstra de uma forma bem evidente a existência desse ancestral em comum, que é Shen, o pai dos povos semitas. A Bíblia apresenta que as nações árabes são filhas de Shen, assim como Abraão, o patriarca dos povos israelitas, possuem essa mesma origem. Abraão era um habitante de Ur dos Caldeus, uma cidade localizada na Mesopotâmia, próxima ao atual Iraque. Os árabes que habitam nessa região, atualmente, são descendentes desses povos antigos, que habitavam ali. Além de povos de origem negra, como os egípcios, filhos de Mizraim, citarem os povos árabes que são semitas, inclusive nas suas imagens, como em Beni Hassan, aparece um desenho de povos árabes, semitas, em conjunto com os egípcios, mostrando que não eram negros, mas amarelos bronzeados do sol. Um fotógrafo holandês, Bas Uterwitch, que trabalha com a publicação de rostos recriados, através da tecnologia de uma rede neural, treinada em fotografias e pinturas de milhares rostos humanos, com ele recriou o rosto de Jesus, segundo as etnias predominantes no Oriente Médio, usando quadros e achados arqueológicos, recriou usando traços árabes. Em seu Instagram, Gambrud, ele compartilhou o seu trabalho. O próprio Egito, que era uma nação negra, foi bem clareada pelos árabes, como vemos nos retratos de Fayon, que demonstram egípcios arabizados, com uma mistura étnica, isso no primeiro século. O próprio Egito atual é totalmente árabe, ou seja, pela história e arqueologia, é impossível Jesus ser negro, devido ao povo que ele pertence, que são os israelitas, os judeus, porque não eram um povo negro, mas sim bronzeado, que possui traços similares aos árabes. Algumas pessoas, com seus preconceitos, insinuam que Jesus seria negro, por causa da sua localização geográfica. Eu desafio esses, pesquisarem até no Google Imagens mesmo, Palestinian men, em inglês, e verem o tanto de negros que vão aparecer. Isso mesmo, zero. Vemos somente árabes, com a sua pele amarelada ou bronzeada, com suas barbas abundantes, seu nariz adunco, seu cabelo liso, entre outros aspectos. Ou seja, pela localização geográfica, Jesus teria traços árabes, ou melhor falando, semitas. Pelo ancestral em comum, entre os judeus e os árabes. Ou seja, essas pessoas partiram de um preconceito. Preconceito, como o nome diz, é um pré-conceito. O pré-da ideia de anterior. Conceito é literalmente ideia ou pensamento. Ou seja, o pré-conceito são ideias que não possuem fundamentos. São pensamentos formados antes de se chegar ao total conhecimento da verdade. Ou seja, dessa ideia. Geralmente, isso é demonstrado por generalizações. Como essa que citamos. Observe. Jesus é negro pela localização geográfica. É uma generalização. Não cito seu povo. E nada. Nem o próprio lugar onde Jesus habitou. Ou seja, isso é um preconceito. Também tem outro preconceito muito conhecido. O maior milagre de Jesus foi ter nascido branco, loiro e de olhos azuis em pleno Oriente Médio. Uma observação. Usam essa fala para defender que Jesus seria negro. Logicamente, Jesus não era branco. Mas não é pela geografia. Mas pela história. Pois Jesus era um judeu. Um povo irmão do povo árabe. Mas pela geografia somente, seria bem mais fácil Jesus nascer branco do que negro. Por causa da influência dos gregos e dos romanos naquela região no período de Jesus. Os gregos e os romanos são povos europeus, brancos, loiros e de olhos claros. Estavam naquele período bem mais presentes naquela região da Palestina que os próprios negros. Podemos ver, por exemplo, as guerras travadas por Alexandre Magno, conhecido como o Grande naquela região. O livro, História de Alexandre Magno, cita uma fala bem interessante de Alexandre, o Grande. Vamos ler. Alexandre, a Bíblia descreve que enquanto os judeus estavam mortos, ativos na Babilônia, os medopersas a conquistaram e com isso dominou aquela região. Os persas viviam em embates diretos com os gregos. E através de Alexandre, conseguiram conquistar os persas e colocaram diversas nações aos seus pés. Estamos falando por volta de 350 a 400 antes de Cristo. Após isso, vem o Império Romano e se estabelece. Ou seja, pela geografia, seria mais fácil Jesus nascer branco do que negro. Devemos tomar sempre cuidados com esses preconceitos, independente de raças. A nossa análise deve ser imparcial. Para mais informações sobre a genealogia de Jesus, acesse o vídeo fixado no card acima, onde eu explico tudo sobre ela. Já aproveita e curte, se inscreva e ative o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos.